Fala aí geral esse é o canal vlog do Bonfim e no vídeo de hoje irei ensinar a vocês como jogar PSP no computador no pc é bem simples amigos primeiro vocês vão ter que vir aqui nesse site que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem o emulador no caso aqui ele vai ter é o emulador para android é tal mas o que a gente quer é para o windows vocês vão baixar essa versão aqui ó 1.3 zipado eu não vou baixar porque eu já tenho ele já no meu computador já baixei ele já se coloca em ok ele vai baixar normal segundo amigos é vocês vão precisar de uma ISO de PSP eu vou indicar um site muito bom para vocês que é o que eu uso simples e bem tranquilo vou mostrar para vocês aqui ó vão no google digita é emul paradise ou emul paradise esse primeiro que aparecer aqui vocês clicam em cima dele ele vai direcionar vocês para o site do emulaparadise ou paradise vocês vem aqui ó aqui está por ordem alfabética eu quero no caso Street Fighter Alpha 3 vou aqui no S street fight no caso aqui ó eu já até baixei ele está sobre escrito se vem aqui vou mostrar para vocês como é que é o esquema do do anime paradise para vocês baixar sem ir para páginas erradas vocês vem aqui ó abaixa link é direct download links vem aqui ó e clique em cima dele clicou ele vai direcionar para outra página que é quase a mesma página é quase a mesma página igual se vem de novo nele clica de novo nele clicou ele vai mandar de novo vocês aqui no meu caso ele já veio direto porque eu já tinha baixado ele ele vai direto aí vai vocês baixam ele eu não vou baixar também porque eu já tenho esse eu baixei nele eu baixei primeiro antes para poder mostrar para vocês para não demorar vocês vem aqui ó dizipa o emulador e dizipa também o Street Fighter não necessariamente na mesma ordem pode ser na ordem que vocês quiserem mas tem que estar dizipado ele vai dizipar aqui eu vou excluir isso aqui fica mais fácil vem aqui vou de novo aqui no jogo porque porque o jogo está dizipado mais uma vez eu vou dizipar ele até chegar no ISO está aqui o ISO do Street Fighter e para ficar mais fácil eu vou nomear ele aqui ele veio com esses nomes doidado vou renomear ele aqui com o nome que veio na pasta principal e exclui vem aqui no emulador está aqui ó se seu windows for sistema 32 bits você escolhe esse aqui se seu sistema for 64 bits você escolhe esse aqui no meu caso é 64 eu executo ele como administrador e vai abrir uma janela e aqui aqui eu procuro o jogo vem aqui selecionar o jogo vem aqui ó área de trabalho tá aqui o ISO vocês apertam automaticamente ele vai iniciar vocês vão ver meus amigos que o som está perfeito a imagem está ótima e muito fácil mesmo de se jogar pode dar alguma alteração no som por quê? porque eu estou gravando estou gravando o som separado e som separado do jogo e som separado do vídeo então pode dar alguns lags de som mas ele fica perfeito gravei um vídeo com o celular para vocês terem a comprovação que o emulador funciona perfeito com som perfeita aí espero que gostem aí tá bom? 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 não 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 Hey, come on! Stand up! Face it straight! Hey, come on! You win! It's your time! Face it straight! Fica perfeita! Vou parar aqui. Como vocês viram, o emulador ficou legal. E esse foi o vídeo, amigos. Quem gostou, dá um like aí e se inscreve no canal. E até a próxima! Fui! E aí E aí E aí